O meu negócio é forrotar Forró, rodar Forrar um canto pra cair Deixa ficar Forçar, fuçar, forrar, rolar Deixa dormir Está contigo no fogo Turró, forre Fumacia, vira tatu Beirando o sul Deixando o céu relampiar Só eu e tu Traça, trança, pau de bambu Surucupu E a cobra entrou no forrotar É forrotar O meu negócio é forrotar Forró, rodar Forra um canto pra cair Deixa ficar Forçar, fuçar, forrar, rolar Deixa dormir Está contigo no fogo Turró, forre Fumacia, vira tatu Beirando o sul Deixando o céu relampiar Só eu e tu Traça, trança, pau de bambu Surucupu E a cobra entrou no forrotar É forrotar Tem forró que rola Sanfona Chama da gente Moça com rapaz Contente Noite sem pressa E mora o meu negócio agora É fazer polva no vento Tirando o que tava dentro Botando o que tava fora Saco, leixo, folha E tem tempo pra mais um beijo Quero matar meu desejo Com a tua animação Usar bombeiro Usava Trava cachaça com queijo Me lembro daqueles beijos Na virada do salão Tem forró que rola Tem forró que rola Sanfoneiro, relo, bucho Mas não deixa a gente embora Tem forró que rola Tem forró que rola Sanfoneiro, relo, bucho Mas não deixa a gente embora Tem forró que rola Sanfona Chama da gente Moça com rapaz Contente Noite sem pressa E mora o meu negócio agora É fazer polva no vento Tirando o que tava dentro Botando o que tava fora Saco, leixo, folha E tem tempo pra mais um beijo Quero matar meu desejo Com a tua animação Usar bombeiro Usava Trava cachaça com queijo Me lembro daqueles beijos Na virada do salão Tem forró que rola Tem forró que rola Sanfoneiro, relo, bucho Mas não deixa a gente embora Tem forró que rola Tem forró que rola Sanfoneiro, relo, bucho Mas não deixa a gente embora Aqui o negócio é forró rodar Forró rodar Forra um canto pra cair Deixa ficar Forçar, fuçar Forrar, rolar Deixa dormir Está contigo no fogo Tu roforre Fuma, se ar Vira tatu Beirando o sul Deixando o céu relampear Só eu e tu Traça, trança, pau de bambu Surucupu E a cobra entrou No forró rodar É forró rodar O meu negócio é forró rodar Forró rodar Forra um canto pra cair Deixa ficar Forçar, fuçar Forrar, rolar Deixa dormir Está contigo no fogo Tu roforre Fuma, se ar Vira tatu Vira tatu Beirando o sul Deixando o céu relampear Só eu e tu Traça, trança, pau de bambu Surucupu E a cobra entrou No forró rodar É forró rodar MarOS No forró rodar Oi Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No céu serena, eu andando devagar Daqui a pouco o bonde vai passar Santa Teresa Aqui de cima vejo o rio acentilar No céu serena, eu andando devagar Daqui a pouco o bonde vai passar Quem me dera entender tuas vielas Tuas casas velhas, morros e favelas Quem me dera entender tua oração Humildemente, samba eu fiz ao violão Pra Santa Teresa As carmelitas vão fazer um carnaval Tuas mazelas são manchetes no jornal Mas o teu encanto é imortal Tua chácara no céu, tuas ruínas Vira a glória e o Redentor te vê de cima És barroca no barraco sob estrelas E o tempo inventa nova forma de revelas Santa Teresa Raízes brotam dos telhados Raízes brotam dos telhados sobre mim As tuas árvores em muros sem jardim Pra quem te canta o samba é assim É assim, é assim Pra quem te canta o samba não vem fim Que não nem vim na... Santa Teresa Aqui de cima vejo o rio acende lá O céu serena Eu andando devagar Daqui a pouco o bonde vai passar Tua chácara no céu, tuas ruínas Mira a glória e o Redentor te vê de cima És barroca no barraco sob estrelas E o tempo inventa nova forma de revelas Santa Teresa Raízes brotam dos telhados sobre mim As tuas árvores em muros sem jardim Pra quem te canta o samba é assim É assim, é assim Pra quem te canta o samba não vem fim Não tem filha Música O meu negócio é forró dar Forró rodar Forrar um canto pra cair Deixa ficar Forçar, forçar, forrar, rolar Deixa dormir Está contigo no fogo Turró, forre Fumacia, vira tatu Peirando o sul Deixando o céu relampiar Só eu e tu Traça, trança, pau de bambu Surucupu E a cobra entrou no forró dar É forró dar O meu negócio é forró dar Forró rodar Forra um canto pra cair Deixa ficar Forçar, forçar, forrar, rolar Deixa dormir Está contigo no fogo Turró, forre Fumacia, vira tatu Peirando o sul Deixando o céu relampiar Só eu e tu Traça, trança, pau de bambu Surucupu E a cobra entrou no forró dar É forró dar Tem forró que rola Sanfone Chama da gente Moça com rap